Gente, voltei aqui do nada. A Lâmina comentou aqui num vídeo bem antigo, que foi o vídeo que eu tava voltando de São Paulo, tava vindo aqui pra São Paulo, aqui pro Nordeste, pra Lagoas, e ela comentou lá e eu vi ela, Mari, que diferença, né, de você, aquele antes e agora. E, minha gente, aí eu peguei e fui olhar, né, porque tem vídeos que eu nem lembro que eu gravei, gente. E aí eu fiquei olhando e a todo momento eu falando no vídeo, Ai, a gente não comeu, porque eu não tenho dinheiro. A gente tá sem dinheiro. Gente, tão difícil... Eu não sei, é porque, assim, eu tenho um probleminha. Esquecimento. Mas aí eu venho olhar esses vídeos meus antigos, caramba. Gente, como vale a pena vocês verem uma história assim. Não porque é minha, mas porque se vocês olharem como eu gravei, eu gravei tudo, absolutamente tudo. Eu gravei toda, desde o começo. Gente, tem tudo, tem tudo aí no meu canal. Se vocês, de alguma forma, duvidarem de vocês mesmos, se você duvidar, te ver agora ou daqui a pouco, qualquer hora, você duvidar que você não vai vencer, se de alguma forma vocês duvidarem disso, se vocês duvidarem de vocês, vão aqui nos meus vídeos e olhem. Vão nos meus vídeos e assistam a minha história. Vale super a pena vocês voltarem lá e verem toda a minha trajetória, desde o comecinho. Vocês assistirem. Só pra vocês verem que sim, que é possível. Que tudo depende de vocês, do esforço. E principalmente de que vocês acreditem em vocês mesmos. Que vocês chegam onde vocês querem. Por mais que agora, ou que vocês tenham que passar ainda mais dois anos na dificuldade que vocês estão, mesmo que ainda vocês tenham que passar cinco, dez anos da forma que vocês estão naquela situação difícil, naquela mesma situação que eu estava. Na situação de olhar em casa e não ter nada. Na situação de você procurar alguma coisa e você falar Caramba, eu não tenho nada, nem na geladeira. Na verdade, eu não tinha nem a geladeira. Eu não tenho nenhuma bolacha pra comer. Gente, foi o momento mais difícil da minha vida. E quando vocês comentam que vocês estão assistindo esses vídeos, eu vou lá assistir também. E, gente, eu fico maravilhada com o que Deus fez na minha vida. Maravilhada. Maravilhada. Porque eu sempre clamei, mesmo no tempo difícil que eu passei, eu clamei a Deus. Eu nunca esqueci de Deus. É certo que muitas vezes eu... Muitas não. Na maioria das vezes eu me perguntava por que eu estava passando aquela situação. Por que Deus permitia que eu passasse aquela situação. Porque eu olhava, Deus, eu estou grávida. E eu procuro aqui, não tem nenhuma bolacha pra gente comer. E, tipo, eu me emociono muito quando eu começo a lembrar de tudo que eu passei. Deus me preparou desde o começo. Pra mim estar aqui hoje. Pra mim ter o que eu tenho. Deus teve que me... Me provar, muitas vezes. Deus, eu sei que foi Deus que me colocou naquela situação. Óbvio que foi por atitudes minhas que eu fiz. Mas eu acho que foi necessário eu passar por tudo aquilo. Foi necessário eu ir pra um lugar, eu passar muita dificuldade, eu passar fome, sim. Não tenho vergonha de falar. Mas, sim, passamos. Não passamos muito porque eu estava grávida e a gente... Deus, ele sempre colocou pessoas maravilhosas do meu lado, sabe? Principalmente nos momentos mais difíceis. Ele sempre colocou alguém que ia estar ali me dando um apoio. Ele nunca deixou também ser tão pesado. Mas, gente, foi muito sofrido. Sofrido, sofrido. Mas sabe o que é bom? É que Deus me ensinou tanta coisa com esse tempo. Deus me ensinou a ser humilde, que eu não era. Deus me ensinou a dar valor às pessoas do meu lado, que me ajudam. Deus me mostrou que, assim, não é o dinheiro em si. Que o dinheiro não é nada. Mas, assim, o que eu mais penso em trabalhar, ter minhas coisas... E eu penso tanto no outro também. Eu penso em ajudar. Eu não penso só em mim hoje. E naquele tempo eu pensava só em mim. A minha vaidade que eu tenho hoje é diferente daquela de antes. Então, Deus me ajudou tanto. Deus me tirou tudo pra que eu aprendesse. E depois disso, Deus foi me dando aos poucos. Com o meu próprio suor. Ele me deu a força. E com o meu próprio suor, com o meu próprio esforço, Deus foi me abençoando. E é assim que Ele continua abençoando a minha vida. E eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão aí, vendo os meus vídeos. E eu espero que com aqueles vídeos de antes, que vocês... Muitas de vocês têm curiosidade de ver o meu passado. O que é que eu passei. Porque eu gravei tudo, gente. Absolutamente tudo. Quando nós não tínhamos nada. Eu gravava. Eu falava pra vocês. Gente, a gente tá sem nada. Quando a gente ganhava alguma coisa da igreja. Eu mostravava. Ah, gente. O pessoal da igreja deu isso aqui pra gente. Senão a gente não ia comer hoje. E tipo assim... Assim... Quando eu passei esse tempo de dificuldade. Eu... Eu... A gente só passava porque... Óbvio, Deus sempre nos ajudou. Meu pai mandava. Cem reais, duzentos reais. Minha mãe mandava. Pra vocês terem noção. Quando eu fiquei grávida, eu não tinha dinheiro pra comprar as roupas. O enxoval de Ana. Eu não tinha dinheiro pra comprar nada. E assim... Minha mãe foi quem deu tudo pra Ana. Quando eu fiquei grávida. Eu sempre sonhei ser mãe. E eu sempre achei que seria aquela coisa mais linda. Mas foi um momento muito difícil pra mim. Do começo... Até um certo ponto. E tipo assim... No tempo, eu não tinha dinheiro. E a minha mãe comprou tudo que Ana precisava. Minha mãe comprou as roupas. Minha tia também comprou. E até minha mãe foi. Que eu gravei. Ela foi pra São Paulo pra... Pra quando eu fui ter a Ana, né? E gente... Eu... Eu não tinha. Pra falar a verdade. Minha mãe que comprou. Se dependesse de mim daquele tempo... Ana teria ido com tudo que ela ganhasse assim. Tipo roupinha usada. Que a gente sempre ganha. Seria o mínimo que eu poderia oferecer pra ela. E eu fico muito feliz. Por isso que eu... Me pego muito com Deus hoje. Deus, ele tá sempre à frente. Porque eu... De uma coisa eu tenho certeza. Eu não teria nada do que eu tenho. Se Deus não tivesse me permitido e me abençoado. Então eu sou muito grata a Deus. E eu sei que tudo que eu tenho. É ele que me dá. É ele que permite. É ele que me ajuda. Se não tivesse ele. Não teria nada. Então isso... Eu fico muito feliz. E feliz de vocês estarem indo lá. Vendo meus vídeos, gente. Obrigada pelo carinho. E eu fiquei tão feliz. Eu gosto de, de vez em quando, ir lá. Dar uma olhada nos vídeos antigos. E eu fico muito feliz, gente. Eu recomendo vocês olhar a minha história. Eu recomendo vocês ir lá naqueles vídeos. E ir olhando um a um. Um a um. Um a um. E olhar como Deus é bom na vida de nós todos. Porque se vocês forem olhando o progresso, ele vai bem lento. Bem lento. E eu vou mostrando tudo. E vocês vão vendo. E aí, hoje eu estou aqui. Ai, é muita gratidão, gente. Então eu não vou falar mais não, porque já é sete minutos eu falando. Mas eu acho que foi válido as minhas palavras hoje. Eu tenho certeza que as minhas palavras hoje vai tocar muita gente. Vai incentivar. Vai motivar muita gente. Vai mostrar para as pessoas, para vocês aí que me assistem, que é possível. Até para quem já conseguiu. Por exemplo, Mari, mas eu já consegui tanta coisa e eu quebrei. Eu digo para vocês, continue. Tente de novo. E se você se quebrar mais uma vez, tente novamente, levante, bata a poeira e tente mais uma vez. Que uma hora vai dar certo. Eu estou aqui hoje e eu sei que eu dependo da graça de Deus. Eu sei que amanhã eu posso não ter nada. Porque isso, eu passei por isso. Eu tinha tudo, perdi. E no outro, bem dizer, com um mês depois eu já não tinha mais nada. Minha vaidade se foi, tudo se foi. Então assim, eu estou reconstruindo novamente. Então eu acho que isso mostra para vocês que vocês nunca podem desistir. Mesmo que vocês hoje percam tudo, amanhã tentem levantar. Comece do nada, comece fazendo qualquer coisa. E com esforço, gente. Porque assim, quando a gente não tem, que a gente tem que começar do zero como eu comecei. Eu segurava. Tipo, o meu dinheiro de investir eu não gastava. Eu falo isso para vocês direto. Quando eu investia, eu... Assim, as pessoas falavam que eu era muito... Quando eu tinha uma coisa na cabeça, eu era muito firme. Tipo, eu não tirava o dinheiro para nada. Se precisasse de alguma coisa... Não, a gente passa assim mesmo. Mas do dinheiro da minha roupa... Não, no meu futuro eu não mexo. E assim, eu acho que isso me ajudou muito. Muito. E nos meus vídeos eu sempre falava. Aí vocês... Marci, tira a roupa. Não, tiro não. A roupa é para vender. Eu vou primeiro fazer o lucro. Depois eu posso luxar. Eu posso ter as minhas roupas. Posso voltar à minha vaidade. Então assim, eu acho que foi muito necessário tudo o que eu fiz. Tudo o que eu passei. Então... Ai, gente. Meu Deus. Nove minutos aqui falando. Já vi que eu vou ter que postar esse vídeo só de motivação mesmo para vocês. Vou deixar o vlog para lá. Que eu ia gravar um vlog. Acabei nem gravando. Então eu vou deixar esse vídeo aqui um pouquinho contando. Acho que com esse vídeo vai motivar sim várias pessoas. Já vou pedir para vocês dar joia nesse vídeo, gente. Se inscreve quem não é inscrito. Se inscreve, acompanha. Se vocês têm vontade de vender. Se vocês gostam de vender. É o primeiro passo. Porque quando a gente faz as coisas com amor. A gente vai tão longe que às vezes nem a gente acredita. Porque eu às vezes eu olho e eu nem acredito onde eu cheguei. Tipo, eu sempre sonhei. Mas eu acho que eu nunca acreditei que eu teria o que eu tenho hoje. Que eu teria essa força também que eu tenho hoje. Que eu seria essa mulher elogiada por várias pessoas. Então assim, gente. Não existe nada melhor na vida do que em nossas realizações. De... Da gente se sentir capaz. De... Nossa, é muito incrível. Por isso que eu falo para vocês. Tudo é um processo. Meu emagrecimento me ajudou de uma parte. É... A minha luta. O meu trabalho. Minhas realizações. O meu canal. Sabe? Vai juntando tudo. E... Gente, hoje eu posso falar para qualquer pessoa que me perguntar. Mariana, você é feliz? Eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito realizada hoje. Eu sou humilde também. É... Sabe? Porque eu acho que você pode ter tudo no mundo. Menos... Quer dizer... Você pode não ter nada. Mas não pode faltar humildade. Da mesma forma que você pode... Você tenha tudo. Mas que não falte a humildade. Sabe? Porque eu acho que o dinheiro em si... Ele... Ele não é tudo na vida da gente. Né? Ele nos proporciona, claro... Várias coisas. Mas... Eu acho que... Quando a gente tem humildade... O dinheiro ele vem. Mas com isso você muda a vida de outras pessoas. Você proporciona momentos felizes para outras pessoas. Sabe? Então eu acho que... Eu estou falando já besteira aqui. De tanto que eu estou falando, gente. Mas eu acho que foi muito legal o que eu vim fazer aqui e falar. Eu acho que foi um vídeo que é muito válido. Espero que vocês gostem. E é isso. Eu só falo que vocês nunca desistam. Pela minha história. Da mesma forma que vocês veem. Realmente a dieta de Mariana funciona. Porque ela emagreceu. Pronto. Da mesma forma faça disso da minha vida. Que realmente funciona, gente. O trabalho honesto. As coisas boas que você faz. Nunca querer passar por cima de ninguém. Então... Eu acho que isso também funciona. Olhe para a minha vida. E eu acho que a minha vida pode ser espelhada. Vocês podem se espelhar na minha vida sim. Ver que da mesma forma que a minha vida deu certo. Que está dando na verdade certo. Que Deus me deu tudo isso que eu tenho. Então assim... Eu fico muito feliz. E espero que vocês possam olhar. E... E ver que vocês também podem. Que não é porque você agora está num momento difícil. Passando. Que está tudo perdido. Nada disso. Na verdade é só o começo da tua vitória. É só o começo. Às vezes é Deus te mostrando que você tem que ter mais humildade. Então assim... Eu acho que a gente tem que focar em Deus. Orar muito para Deus. E falar... Deus... Eu quero passar por isso. Porque eu sei onde eu quero chegar. Então se eu preciso passar por isso primeiro. Eis-me aqui. Eu vou passar por isso. Mas eu vou lutar muito. E eu sei que ao lado com o Senhor do meu lado vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que dessa forma funciona, gente. Então... Vou parar de falar. Deixa aqui nos comentários. Hoje eu estou muito feliz. Eu espero que de alguma forma esse vídeo mude. Da mesma forma que eu vi mudando a vida de várias pessoas o vídeo de dieta. Eu espero que a minha história, que eu não contei muito. Sirva de motivação para vocês. Principalmente para quem quer começar um negócio. Que acha que não é capaz. Eu digo que vocês são sim. Todo mundo é capaz.